No dia 19 de outubro, na Praça Durvalino de Oliveira, em Rolim de Moura, o setor de arrecadação da Prefeitura fará uma ação em conjunto com outras secretarias para parcelamento e renegociação de dívidas. É uma ação conjunta da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Saúde e da Águas de Rolim de Moura. Nós vamos estar com pontos de atendimento do setor de arrecadação da Secretaria de Fazenda, que vai estar fazendo renegociação de dívida. A gente vai estar recebendo no cartão de crédito, na forma parcelada e a gente vai estar atendendo também pela lei do Refis. Nós vamos ter a Secretaria de Saúde com testes rápidos e também com a campanha de vacinação contra o sarampo. Nós vamos ter também a Águas de Rolim participando com a gente. Eles vão estar com ponto de atendimento nesse dia conosco, fazendo atualização cadastral, renegociação de dívida e demais serviços que o contribuinte ou o cliente da Águas de Rolim tiver interesse também. Vai poder parcelar no cartão de crédito e ainda vai ficar apto para concorrer ao sorteio da moto que a gente vai fazer no dia 26 de outubro. No último sábado do mês de outubro vai ter essa moto. O contribuinte que tiver em dia poderá ser contemplado. Assim como nós já tivemos o sorteio da televisão, uma contribuinte que estava em dia foi sorteada, veio aqui e já retirou o televisor. Ficou muito feliz. Nós ficamos satisfeitos também com o resultado do nosso programa. E no dia 30 de novembro vai ser o grande dia, que vai ser o sorteio de um carro.